que vai falar sobre a cultura do café nos cenários climáticos futuros. Embrapa Meio Ambiente, convidamos aqui a doutora Raquel Guini, que recebe as nossas boas-vindas. Bom dia, eu gostaria de agradecer ao professor André Fernandes pelo convite e ao doutor Tomaziello pela indicação do meu nome. Eu também gostaria de dizer que eu estou gostando muito do evento, é a primeira vez que eu participo, estou aprendendo bastante, tem muitas novidades. As palestras, eu acho que estão de excelente qualidade. Eu espero contribuir trazendo também algumas novidades sobre o que a pesquisa está fazendo com relação às mudanças climáticas. Esse assunto, ele é um tanto quanto polêmico na mídia, mas se nós formos ver no meio científico, não existe tanta polêmica dessa forma. É claro que trabalhar com o futuro gera uma grande incerteza. Às vezes não se consegue prever como vai ser o tempo semana que vem, se vai chover, se não vai chover. Imagina prever para o final desse século. Então, a incerteza é muito grande. Mas nós já estamos trabalhando com isso há algum tempo e eu vou mostrar que existem formas de se ter alguma certeza no que vai acontecer com experimentos de campo. Inclusive, aqui no Brasil, o principal assunto que eu vou falar hoje é um experimento inédito no mundo com a cultura do café. Não existe nenhum outro experimento desse tipo em nenhum outro país e nós estamos sendo os pioneiros nisso. Então, esse vai ser o assunto principal da minha apresentação. Eu gostaria de começar falando, então, como que o ser humano está interferindo no planeta. Essa figura aqui foi feita por um grupo lá da Suécia que publicou na revista Nature. Essa revista é uma revista muito criteriosa, ela não publica qualquer tipo de trabalho. Eles juntaram todos os processos que os homens estão interferindo no planeta. Por exemplo, acidificação dos oceanos. Estabeleceram níveis aqui, essa linha verde, é um nível que o planeta se recupera. Então, acidificação dos oceanos ainda está num nível que o planeta consegue se recuperar. A destruição da camada de ozônio, aqui também está bem longe da linha verde que eles estabeleceram. Estabeleceram, quer dizer, um protocolo de Montreal, foram tomadas medidas que se diminuiu a utilização de gases que destroem a camada de ozônio do planeta. Então, ainda está longe de atingir o nível. Mas aqui, interferência nos ciclos globais de nitrogênio e fósforo. Vocês veem que o nitrogênio já estourou aqui. Então, imaginem o ciclo do nitrogênio no planeta. O homem já está interferindo de uma forma que o planeta não se recupera mais. E isso é principalmente por causa da adubação nitrogenada da agricultura. Eles estabeleceram quanto de nitrogênio que o homem está retirando da atmosfera, incorporando nos processos antrópicos necessários para a vida do ser humano. E isso já alterou o ciclo do nitrogênio no planeta. O fósforo está bem próximo de ser atingido também. E aí o planeta não vai voltar ao que era antes. Uso de água potável ainda tem um espaço. Alteração do uso do solo também. Taxa de biodiversidade, a perda de biodiversidade, já chegou num ponto que também o planeta não vai se recuperar. Carga de aerossóis atmosféricos ainda está longe. Poluição química também está longe. E a mudança climática já ultrapassou o limite também. Então, se vocês olharem, o que já ultrapassou o limite? Foi mudança climática, ciclo do nitrogênio e perda de biodiversidade do planeta. A nossa referência é o IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que foi criado em 1988 pela Organização Meteorológica Mundial e Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Esse painel nada mais é do que um grupo de pesquisadores que faz uma revisão, um levantamento do que tem sido feito na pesquisa e publica relatórios. Esses relatórios saem periodicamente. O primeiro foi em 1990, o segundo em 1995, o terceiro em 2001, o quarto foi em 2007 e o próximo está marcado para 2014, mas esse ano já deve começar a aparecer informações desse relatório. Então, nada mais é do que resultados, são resultados de pesquisa. E o que que eles já mostraram? A gente não está conseguindo passar. Eles já mostraram que a temperatura do planeta já foi alterada. Teve um aumento da temperatura superficial da Terra e da temperatura do ar, aumento da temperatura da troposfera, da temperatura dos oceanos até pelo menos 3 quilômetros de profundidade, de gelos nos glaciais, de gelo nas calotas glaciais, especialmente no hemisfério norte, e redução na frequência de dias frios e noites frias. Isso daqui, a pesquisa já comprovou o que já está acontecendo. Então, vocês veem que são interações importantes na temperatura do planeta. No ciclo hidrológico, já foi provado que teve aumento da precipitação em algumas áreas, como parte leste da América do Norte, norte da Europa e norte centro da Ásia. Secas, mas intensas e longas, principalmente nos trópicos e subtrópicos. Isso foi medido e mostrado que já tem alteração. Aumento da frequência de chuvas intensas. Então, a distribuição de chuvas está diferente. O que antes chovia um pouco por dia, agora chove tudo num dia só, e daí fica um tempão sem chover, para chover de novo tudo de uma vez só. Isso já está provado. Então, aumento de frequência de eventos extremos. Então, esses tornados, furacões. Aumento da quantidade de vapor de água na atmosfera também. Então, vocês veem que são importantes alterações da temperatura e da precipitação, que é claro que isso daí interfere na agricultura. Próximo. Pensando nisso, foi criada uma rede para estudar o impacto das mudanças climáticas sobre problemas fitossanitários. Isso foi pensando em diversas culturas, porque hoje o Brasil é o maior consumidor de defensivos agrícolas. É o mercado campeão. A soja usa muito produto, é uma das principais usuárias de produtos fitossanitários. E as mudanças climáticas estão aí. E todo mundo sabe que uma doença ocorre quando nós temos um ambiente favorável. Se o ambiente não estiver favorável, não vai ocorrer essa doença. Então, e para pragas também. Então, nós associamos esses dois assuntos importantes. Problemas fitossanitários e mudanças climáticas. E foi criada essa rede que nós chamamos de Climapeste. Ela começou em 2009 e se encerrou em 2012. Essa rede estudou, ela foi dividida em projetos componentes. Então, tinha um projeto componente de gestão. Um que estuda só a concentração de gás carbônico do ar, que eu vou falar isso. Isso é um assunto que geralmente não se fala muito na mídia, quando se fala de mudança climática. Um projeto componente que estuda o efeito da temperatura. Outro que estudou a radiação UVB. Quem acompanha os jornais, vê lá onde tem a previsão do tempo, tem um índice de UVB. Às vezes ele está bem alto, assim, 9, 10. Às vezes ele está baixo para a pessoa se proteger. Usar protetor solar, tudo isso. Principalmente quando a radiação está muito alta. Isso é importante para as plantas, para os micro-organismos também. E um projeto componente, que nós chamamos de mapas, que não usou experimentação. Usou uma parte de simulação, modelos matemáticos, para fazer distribuição de pragas e doenças nos cenários futuros. Esse projeto começou com todas as culturas. Soja, milho, café, espécies florestais, forra de cultura, arroz, feijão, algodão, mandioca, uva, maçã e pêssego, mamona, amendoim, dendê, laranja, manga, banana, cana de açúcar e coco. Para cada uma dessa cultura, nós estudamos várias doenças, várias pragas e mato associado a elas. Estudando CO2, a temperatura UVB e fazendo mapas com esses problemas fitossanitários. Essa daqui é a nossa rede. Então, tem todas as instituições, todas as unidades da Embrapa, fora da Embrapa, aqui em detalhe o estado de São Paulo. E a Argentina se associou à nossa rede recentemente. Porque os patógenos, os micro-organismos, as pragas, não conhecem os limites entre países. Então, se aumentar uma determinada praga num local, ele tem a chance de se distribuir, de se minar para as outras regiões, independente do país. Então, é muito importante esse tipo de estudo no continente como um todo, não só numa determinada região. Então, o Climapeste estudou 19 culturas, 85 problemas fitossanitários, com 134 pesquisadores, sendo 16 unidades da Embrapa e 21 instituições fora da Embrapa. Agora foi pra trás, pra frente. Aí. Nós temos um site, que é www.macroprograma1.cnptia.embrapa.br barra Climapeste. Mas quem colocar Climapeste no Google, já sai esse endereço. Tem detalhes do projeto, tem publicações de livre acesso, pode fazer download, tem livros, tem várias informações sobre esse assunto, quem quiser acessar sobre ele. Eu vou falar mais da parte do café agora. Bom, pra estudar o VB... O anterior... É, o VB, nós começamos estudando em campo. Então, nós temos estruturas, vocês veem aqui, são parcelas onde nós plantamos a cultura aqui, aqui tá com soja, e lâmpadas de ultravioleta do tipo B, dessa radiação, aumentando a radiação atual. Então, tem parcelas sem lâmpada, que é como chega a radiação, outras com lâmpadas e outras com filtros de UVB, que filtram essa radiação. Então, nós temos parcelas com mais UVB, UVB atual e com menos, pra poder comparar o efeito do UVB nessas plantas, nessas doenças. Aqui, no anterior, era a soja plantada, e nesse daqui, pode ficar esse mesmo, esse daqui é a soja plantada, então são colhidas amostras, aí a soja cresce, até a produção de risóbio aí nas raízes, tudo é avaliado pra se ver o efeito do VB. Isso daqui, acho que nunca ninguém viu no campo, com esse feijão, com esse sintoma aqui. Isso daqui foi um acidente. O sistema que liga e desliga, o fotoperíodo da luz UVB, ficou acesa durante a noite. Em algumas horas, o feijão ficou desse jeito. Então, vocês veem que o efeito agudo da radiação UVB queima mesmo, queima as plantas dessa forma aí. E nós também trabalhamos em laboratório. Então, nós temos lâmpadas dentro do laboratório, que formam essa radiação aqui, e nós submetemos aqui os micro-organismos em placas pra ver a sensibilidade deles à ultravioleta do tipo B. Então, aqui, nós colocamos discos de folha de café, inoculamos a Emileia vastátrix, que é a causadora da ferrugem do cafeiro, e inoculamos também conídeos de lecanicílion, que é um antagonista, é um agente de biocontrole da ferrugem, de ocorrência natural, mas tem também produtos à base desse micro-organismo. Pra ver qual que era o efeito da radiação UVB na atuação desse agente de controle biológico. É claro que ele não é usado comercialmente, mas ele existe nas plantações, se os senhores observarem bem, podem até isolar. Não é só ele, existem outros também nas plantações. Aqui, então, vocês veem os discos, aqui a ferrugem, essa lesão abóbora, e aqui o branquinho é o lecanicílion crescendo em cima da ferrugem, da lesão da ferrugem. Não é todo branquinho que é lecanicílion, tem verticílion também, tem outros fungos que parasitam a ferrugem da mesma forma. Mas esse daqui foi aplicado e era o lecanicílion. E a conclusão foi a seguinte, esses discos foram submetidos a uma radiação menor de UVB e uma maior. Então, aqui tem só ferrugem, a ferrugem com radiação teve pouco efeito na ferrugem, a radiação UVB, mas quando a gente aplicou o lecanicílion com radiação, a gente vê que o lecanicílion funcionou mais. Isso é uma boa notícia. Ele se deu melhor com mais radiação do que a ferrugem. Mas isso não é para todos os agentes de controle biológico. Foram feitos testes também com clonostax. Quem conhece a cultura do morango, sabe que o clonostax é comercializado no Brasil, não só morango, mas ornamentais também, para controlar a botrides. O clonostax foi extremamente sensível ao UVB. Isso quer dizer que os produtos à base desses agentes de controle biológico mais sensíveis vão ter que ter uma formulação mais adequada para protegê-los dessa radiação. Agora eu vou entrar, isso daqui foi na parte de ultravioleta. Eu vou entrar na parte principal, que é com relação ao gás carbônico, que a gente fala também CO2, para diminuir a palavra, ou dióxido de carbono, que é o nome mais adequado. Isso daqui é uma representação bem simplificada do ciclo do carbono. Então, tem o gás carbônico na atmosfera, aqui no ar, pela fotossíntese ele é incorporado nas plantas, aqui entra na cadeia alimentar, alimento dos animais, do ser humano, eles respiram, eliminam CO2, nós também respiramos e eliminamos CO2. Os micro-organismos que decompõem todo esse material também eliminam esse gás, e aqui era o ciclo resumido original. Aí o ser humano começou, entre outras coisas, a usar combustíveis fósseis, mudar o uso da terra, e várias outras formas que começaram a aumentar a concentração de gás carbônico na atmosfera. E o que começou a acontecer? Isso daqui é um gráfico que eu baixei agora em março do site do NOAA. E ele mostra a concentração de gás carbônico do ar, medido aqui no observatório, que é um lugar padrão. Vocês veem que em 1960, que foi o ano que eu nasci, a concentração estava abaixo de 320 partes por milhão. Se vocês olharem agora, está próximo a 400 partes por milhão. Então, durante a minha vida, subiu aí, praticamente 80 partes por milhão. Quando eu comecei a trabalhar com o assunto, há 10 anos atrás, a concentração era praticamente 350 partes por milhão. Agora, não existe mais isso, a concentração está bem mais alta. Isso daqui não é simulação, não é modelagem, isso daqui são dados coletados, registrados. Então, vocês veem que isso daqui é uma reta, está subindo. então, a incerteza quanto a isso é pequena, porque a gente sabe que isso daqui vai continuar subindo. E o CO2 é extremamente importante para as plantas. A gente sabe que uma planta crescida aqui, que cresceu na década de 60, nessa concentração, é uma planta diferente da planta de hoje, com uma concentração maior de CO2. E a planta que nós vamos ter no futuro vai ser uma planta mais diferente ainda, porque o CO2 é extremamente importante para as plantas, como todos sabem. Existem agricultores que aplicam o CO2. É claro que ninguém vai fazer isso em café. Isso daqui é uma plantação de tuia-limão lá na Olambra, que é vizinho da Embrapa Meio Ambiente. É a maior plantação de tuia-limão. Tuia-limão é aquela avorezinha de Natal verde que todo mundo conhece. Eles têm, na parte, é a vista da casa de vegetação e, no próximo, é o tanque de CO2, é um tanque de 4 toneladas que eles injetam no viveiro de obtenção de mudas da tuia-limão. Essa cultura compensa injetar CO2 porque o que ela cresce rende e paga o CO2. Então, tem agricultores que usam isso nesse tipo de cultura porque já se conhece esses efeitos há um bom tempo. E o que pode acontecer com o aumento do CO2? Bom, o CO2, ele entra na... Ele é importante para a fotossíntese. Então, a planta abre os estômatos, entra o ar rico em CO2 e aí ela faz a fotossíntese. Tendo mais CO2, o que acontece? De uma forma bem simplificada, a planta não precisa ficar com o estômato tão aberto porque já entra um ar rico de gás carbônico, então ela fecha logo o estômato e daí ela faz a fotossíntese. Agora, ela ficando com o estômato mais tempo fechado, o que acontece? É importante porque quando ela abre o estômato para entrar o ar, entrar o CO2, sai a água. Então, a planta com o estômato mais tempo fechado, ela perde menos água e usa melhor essa água. Então, a planta cresce mais quando tem... quando ela está em um ambiente rico em CO2. Então, ela vai produzir mais biomassa. Para a doença, isso pode compensar o dano de uma doença. Algumas lesões, porque a planta cresceu mais. Mas, pode aumentar também o teor de carboidratos dessa planta. A relação carbono-nitrogênio da planta vai ser diferente. Se não tiver uma adubação adequada nitrogenada para balancear isso, vão ter alterações nessas plantas. Isso pode ser importante para patógenos, micro-organismos que causam doenças que dependem de açúcares. Nós vamos ter uma maior densidade de copas, maior tamanho. As plantas vão ter mais folhas, vão crescer mais. Aí, pode gerar um microclima que pode favorecer algumas doenças e desfavorecer outras. pragas também. Então, nós podemos ter pragas e doenças diferentes num ambiente com mais CO2. Nós vamos ter mais folhas que vão cair mais resíduos na cultura. Pode favorecer algumas doenças. Os estômatos vão abrir menos. Nós sabemos que tem bactérias, por exemplo, que entram pelo estômato quando ele está aberto. Então, se o estômato fica mais tempo fechado, vai ser mais difícil essas bactérias entrarem e causarem doenças nessas plantas. E pode alterar o ciclo da cultura também, porque ela vai estar sendo fertilizada pelo CO2. Então, na verdade, o aumento da concentração de CO2 é interessante para as plantas, mas pode causar esses desequilíbrios e nós podemos ter pragas, doenças e culturas com uma qualidade diferente do que nós costumávamos ter antes. Nós preferimos estudar em campo. Esse tipo de trabalho poderia ser feito numa sala fechada onde se injeta o CO2, cultiva a planta ali em vaso e vê o que acontece com elas. Mas, nós partimos da seguinte ideia, de que a luminosidade, por exemplo, no ambiente fechado, é diferente do campo. O sol é completo. É o que nós vamos ter no futuro mesmo. A planta em vaso, ela vai estar num solo lá que virou terra, que está desagregado, vai ter limitação de crescimento de raízes. Então, tem uma série de alterações de se fazer experimento em campo e ambiente fechado. Então, nós partimos para campo. O primeiro trabalho que nós fizemos, esse daqui é o experimento montado em petrolina, na Embrapa Semiárido, que nós chamamos de estufa de topo aberto. Essas estufas foram feitas em outros países e nós adaptamos esse modelo para o nosso clima. Então, isso daqui nada mais é do que um cilindro de plástico que tem a parte de cima aberta, então entra sol, esse plástico só está aí em volta para segurar o CO2. Porque o CO2 é um gás, ele é caro, custa mais ou menos um dólar o quilo de CO2 e se bate um vento aí, vai todo o CO2 embora. Então, nós colocamos esse plástico aí só para segurar um pouco o CO2, mas é um experimento em campo. Então, vocês veem aqui no próximo slide, uva plantada lá nessa região de petrolina, ela foi cultivada, aqui nós temos os tubos que aplicam o CO2, então nós temos cilindros nessas estufas com mais CO2, simulando, criando condições do final deste século. Então, vocês veem que no mesmo experimento nós temos estufas que tem atmosfera atual, nós não aplicamos CO2, e tem atmosfera do final do século que nós estamos trabalhando aí com aproximadamente 550 partes por milhão de CO2, que é o cenário mais otimista para o final deste século. E aí nós comparamos as duas plantas, a planta atual e a planta da atmosfera futura. Quanto a tudo, crescimento, fisiologia, praga, doença, crescimento de raiz, tudo que a gente sabe avaliar nessas duas plantas, os dois tipos de planta. Aqui é um experimento com a mesma estrutura estrutura que nós construímos lá em Jaguariúna. Nós cultivamos aqui arroz e observamos que aumentando o CO2, aumenta a brusone do arroz, que é a principal doença do arroz. Por outro lado, cultivamos soja e vimos que vai diminuir a ferrugem asiática do CO2, a ferrugem asiática da soja com o aumento do CO2, que é uma boa notícia porque é a principal doença da soja, mas vai aumentar o oídio da soja. Então, vocês veem que não tem uma regra geral, vai aumentar a doença, a praga, ou vai diminuir tudo. Tem doença que vai aumentar e tem doença que vai diminuir. Próximo. Então, esse experimento com estufas de topo aberto foi montado com a mesma estrutura, vocês veem aqui fotos de cada um deles, desde Belém, Petrolina, Sete Lagoas, Jaguariúna, Londrina e Vacaria, que são seis regiões diferentes do Brasil, de norte a sul, regiões agrícolas, para estudar o efeito do CO2 em todas essas culturas aqui do próximo slide. Então, vocês veem, em cada região, nós temos culturas diferentes. aqui as frutíferas, espécies florestais, tem desde Belém, Jaguariúna. Então, café foi contemplado aqui em Jaguariúna. Próximo. Desculpa, eu não estou conseguindo mudar aqui. Esse daqui é um slide no eucalipto, foi um orientado meu que fez esse trabalho, inclusive ele está no stand aqui em cima de uma empresa, que eu não vou fazer a propaganda da empresa dele. Mas vocês veem que aqui o eucalipto com mais CO2 cresceu muito mais do que sem CO2. A planta cresce mais mesmo. É o primeiro resultado e é visível. Eu acho que se talvez tirasse o pendrive desse daqui, ele funcionasse melhor. Mas a forma ideal para se trabalhar com CO2 não é com a estufa de... Não é a estufa e o tupo aberto. Estufa de tupo aberto é melhor que laboratório. Mas ainda tem aquele plástico ali. Aquele plástico aquece um pouco. Mesmo ele tendo dois metros de diâmetro, ainda aquece um pouco, mantém mais a umidade aí dentro. A forma ideal de se trabalhar é com o experimento que nós chamamos de experimento Face. Não tem nada a ver com Facebook. Face quer dizer Free Air C02 Enrichment. Quer dizer, enriquecimento com CO2 em campo aberto. Esse daqui é um Face de Townsville. Lá na Austrália, vocês veem que aqui tem tubos e é uma savana, não é uma área agrícola, é uma savana, que aqui libera o CO2. Então, é um experimento de campo. Não tem plástico, tem ali a cultura ou a vegetação intacta e só tem os tubos para o lado de fora que liberam o CO2. Parece fácil, né? Mas a instrumentação para fazer isso funcionar é bem sofisticada. Tem uma estação meteorológica que fica aqui no centro desse anel, que nós chamamos, e ela mede a velocidade a direção do vento. Então, se nós tivermos um anel aqui e o vento vier desse lado, abrem as válvulas desse lado de cá para aplicar CO2 dentro do anel e fecha do lado de cá, senão a gente vai estar jogando CO2 fora. Por que que a gente, se o vento mudar de direção, fecha essas válvulas de cá e abre do outro lado? Por que que é importante economizar CO2? Eu falei que ele é caro. Esse experimento gasta mais ou menos uma tonelada de CO2 por dia. O quilo custa um dólar. Então, vocês fazem a conta da mil dólares por dia de CO2. Então, são experimentos extremamente caros. Todo o sistema de liga e desliga das válvulas, registro de dados, ele é sofisticado, a instrumentação é cara. Então, é a forma ideal. Por isso, existem poucos faces operando no mundo. Não dá 20 em diferentes países. Esse daqui, então, é da Austrália. Numa savana. Eles observaram, nesse face, que caiu... Essa vegetação é usada como pastagem. Lá, eles viram que diminuiu a qualidade nutricional dessa vegetação para a alimentação dos animais. Eles vão ter que alterar, suplementar para ter a mesma qualidade. Então, aumentando a concentração de CO2, diminuiu essa qualidade dessa vegetação usada como pastagem. Esse daqui é um face da Dinamarca, que é uma vegetação também, uma pradaria lá, que eles estudam aqui, o CO2 sai por esses tubos aqui, eles estudam, além de CO2, a diminuição da precipitação que está prevista para a Dinamarca, chover menos, e aumento de temperatura. Então, o que eles viram, eles fazem é da seguinte forma, eles cobrem metade da parcela quando está chovendo para recolher essa água de chuva. Então, aqui nós temos o efeito do CO2 e diminuição da chuva. E à noite, eles cobrem a outra parte da parcela para aumentar a temperatura. Vocês veem que as plantas são todas marcadas, planta por planta é estudada individualmente. E aqui, no próximo, é o tanque deles. Eles têm um tanque de 30 toneladas de capacidade, é o CO2 bem líquido aqui, e aqui tem um vaporizador que faz virar gás que é aplicado nesses anéis aí. Esse daqui é um Face na Alemanha. É um modelo diferente, ele é bem mais trabalhoso, a manutenção e nós optamos por não usar esse modelo aqui. Fica em Guissem na Alemanha. Próximo. Esse daqui é o tanque, é igual ao outro, só que esse daqui é horizontal, tem também 30 toneladas de capacidade para manter os CO2. Esse daqui é um Face nos Estados Unidos, é o Duke Face, é um Face florestal. ele é muito maior. Esse Face gasta 4 toneladas de CO2 por dia, porque tem que aplicar CO2 na árvore inteira, as árvores estão grandes, então são 4 toneladas por dia. Aqui vocês veem que tem vários tanques. Aqui, então, é o tubo, é vertical, que injeta CO2 aqui na árvore inteira, e tudo é estudado nessas plantas, para saber como vai ser a planta do final do século. Então, aqui nós temos dados reais mesmo, coletado em ambiente rico em CO2, sem interferências, para saber como que vão ser essas plantas. Aqui, para vocês verem embaixo, as plantas também são todas marcadas e estudadas individualmente. Aqui é uma vista de cima do anel para ver essas plantas. Aqui é o Soi Face, Esse daqui é um Face com a cultura de soja, fica lá em Illinois, é um Face muito famoso, e ele é todo desmontável, e tem já muitos resultados com a cultura da soja. Esse daqui é o tanque do Soi Face, e aqui as parcelas onde é aplicado o CO2. Uma parcela tem que ficar bem longe da outra também, tem que dar pelo menos 70 a 100 metros de distância para não ter contaminação. Mesmo fechando as válvulas para não aplicar para fora, o vento pode levar ao CO2. Então, nós não podemos ter um anel próximo do outro. Então, são áreas grandes, os Face geralmente são em áreas bem grandes. Esse daqui é o Aspen Face, é um outro Face florestal, vocês veem os anéis aqui. Próximo. Esse daqui são os tanques do Aspen Face, ele também gasta 4 toneladas por dia, vocês veem que são muitos tanques e grandes. Aqui outra parcela desse mesmo Face, injetando, tratando a árvore de baixa densina. Próximo. Bom, aí no Climapeste nós pensamos em fazer um Face aqui no Brasil. A nossa ideia inicial era, porque é o primeiro Face da América Latina, o primeiro do Brasil, nós não temos Face aqui. A nossa ideia no começo era ser bem democrático, colocar todas as culturas do Climapeste no Face. Então, ia ser mamona, mandioca, arroz, cana, eucalipto, uma sequência, todas elas. Mas, visitando outros Face e vendo como que eles funcionam, o que eles têm de resultado, nós vimos que tem um efeito cascata, quer dizer, quando começa a aplicar CO2, a primeira coisa que a planta faz é mudar a fotossíntese. A fotossíntese responde imediatamente, quando você põe a planta, trata com o CO2, você responde. Mas, para mudar até o crescimento da planta, ver a produção e ver o que está acontecendo com as raízes, processos do solo, atividade microbiana do solo, nós precisamos de anos. Então, nós temos algumas avaliações que de imediato respondem e temos outras que nós precisamos de anos. Então, nós tivemos que escolher qual cultura que nós íamos colocar no nosso Face, no Face do Climapeste. Aí que foi eleito o café, porque não existe Face no mundo com café, não tem nenhum outro. Então, os resultados que nós estamos obtendo são totalmente inéditos, ninguém nunca cultivou o café no experimento Face antes. Então, nós estamos aprendendo também com isso, nós escolhemos Face, não preciso falar para os senhores pela importância da cultura, ele está construído na Embrapa Meio Ambiente, que é uma região que era tradicional em café, nós temos o pessoal do Instituto Agronômico de Campinas, lá, que é o nosso braço direito, o Dr. Roberto Tomaziello, toda a equipe de lá, o biológico, tem o pessoal do Instituto de Botânica, da USP, da Exalp, do Sena, São várias instituições que estão trabalhando nesse Face com o café. Por quê? Porque é um experimento extremamente caro, nós temos que ter uma equipe interdisciplinar trabalhando lá, não adianta, eu sou fitopatologista, eu queria avaliar a sua doença, eu tenho que saber o que está acontecendo com a nutrição de planta, com a fisiologia, a qualidade do café que vai sair daí, nós vamos ter a primeira colheita agora, esse ano, então, está uma expectativa muito grande para saber como que vai ser esse café colhido em uma alta concentração de CO2. Então, desculpe, essa daqui, a nossa área, nós temos seis e meio hectares de café, esses anéis azuis são anéis de 10 metros de diâmetro, são 12 anéis, quer dizer, anéis verdes nós injetamos CO2 e anéis amarelos são sem CO2. Então, são seis anéis sem CO2 e seis anéis com CO2. Nós temos 35 mil plantas de café plantadas nessa área toda. Então, essa daqui é uma foto do Google Earth que dava para ver os anéis lá. Aqui, só para falar para vocês que nós temos duas cultivares, Catuaí e Obatã, sendo que metade da parcela está sendo irrigada, vai começar agora, nessa fase seca, agora, lá em Jaguariúna, e a outra metade sem irrigação. Então, nós estamos estudando três fatores, duas cultivares de café, Catuaí e Obatã, irrigado e não irrigado com essência CO2. E vamos estudar as inter-relações entre esses três fatores aí para ver o que acontece. Não sei se eu estou conseguindo mudar. Então, CO2, a concentração atual e a futura, irrigado e não irrigado e as duas cultivares de café. Aqui era a área, agora eu vou pedir para ir passando um atrás do outro para vocês verem na sequência. Isso daqui era a área inicial, pode ir passando. Foi feito o preparo do solo, compra das mudas, aí o plantio, o plantio das mudas, aqui em fevereiro de 2010, próximo, construção de um laboratório lá para dar apoio. E na linha central, no meio da área, nós não plantamos café, nós enterramos o CO2, um tubo de cobre a um metro de profundidade, que é o que leva o CO2 para os anéis. Próximo. Aqui a máquina colocando os tubos, a construção foi crescendo, aqui a base para o nosso tanque que suporta 30 toneladas, aqui os sucos quase prontos, aqui chegando até cada parcela, aqui o tubo de cobre passando a um metro de profundidade, depois nós fechamos tudo isso, foram feitos sodas, foi contratado a Air Liquide para fazer isso, próximo, aqui fechando os sucos em agosto, próximo, a construção também ficando pronta, próximo, aqui o primeiro tanque que tinha capacidade para 20 toneladas, a montagem dos anéis, foi o pessoal da Embrapa instrumentação que fez, aí visitas estava sendo feita a construção, o primeiro carregamento foi em fevereiro de 2011, próximo, para ajuste, estudo, próximo, aqui o furgão da Embrapa instrumentação lá de São Carlos, que é um laboratório móvel, que fez toda a montagem, o pessoal de lá fazendo a montagem dos anéis, aqui as válvulas que controlam a abertura e fechamento das laterais, dos tubos, pronto, aqui uma vista de cima com tudo pronto, os tanques, os vaporizadores, a construção, os anéis, nós usamos só energia solar, aqui foi a inauguração, então ele começou oficialmente 25 de agosto de 2011, então agosto agora nós vamos ter já dois anos de café crescendo nessas condições, próximo, aqui os anéis, os 12 anéis todos, uma vista de cima, toda a transmissão, você vê que o café está crescendo, toda a transmissão de dados é por Wi-Fi, nós não temos energia elétrica, é tudo energia solar e transmissão de dados por rede sem fio, aqui o café é maior ainda, próximo, aqui em dezembro desse ano, próximo, aqui em fevereiro do ano passado e o café foi crescendo e foram feitas, sendo feitas as avaliações, próximo, então como eu falei, a fotossíntese foi de imediato e nessas últimas nós já observamos alteração na altura de plantas, as plantas com CO2 estão mais altas e os ramos estão com maior número de nós, então tem mais nós com mais CO2, que é interessante, aqui foi a colheita da área de fora, porque a área de fora é um ano mais velha do que a área de dentro dos anéis, aí foi em agosto, próximo, aqui a instalação da irrigação que nós vamos contar com a ajuda do doutor Fernandes, nós tivemos que trocar o cilindro de CO2, aqui a florada do, agora de outubro de 2012, tiver uma seca tremenda na área de fora, não é irrigada, teve um pouco de aborto, aqui foi em dezembro desse ano, o café cresceu bem e a primeira, aqui é o tanque atual, a primeira dissertação foi defendida há 15 dias atrás com esses dados, esse daqui é o, para mostrar o controle, próximo, a parte, então, essas bolinhas verdes, aqui é o anel, falam que esses dois tubos estão abertos, estão injetando e o vento está nessa direção da setinha vermelha, então, esse anel está com 500 partes por milhão de CO2, sendo que o anel do lado que não aplica de CO2 está com 386 partes por milhão, próximo, esse daqui é o controle para vocês verem como funciona, então, nós estamos avaliando toda a parte de instrumentação, como ela está funcionando, aspectos fitossanitários, praga, doença, mato, interações multitróficas que a gente fala, então, microbiota do solo, inimigos naturais, organismos associados, aspectos da planta, aspectos agronômicos, fisiologia, bioquímicos e aspectos econômicos também, nós vamos avaliar a qualidade desse café e a parte econômica e a parte física do solo, isso que eu tinha para falar do Face que é o nosso experimento diferente com café, outra parte que eu vou falar rapidamente é sobre a parte de modelagem, nós temos projeções de como vai ser a temperatura no final desse período aqui de 2071 a 2100 o anterior era de temperatura então esse daqui vocês veem que para a região nordeste norte e nordeste desde o verão outono inverno e primavera tem diferenças entre as regiões então nós não trabalhamos com somar um grau na temperatura do país de norte a sul porque o nosso país é muito grande então nós trabalhamos com a espacialização dessas anomalias desses aumentos de temperatura isso para a temperatura e o próximo que é a precipitação vocês vão ver que das regiões acho que foi muito rápida das regiões do país a única que tem aumento de precipitação em todas as regiões do ano é a região sul do país as demais tem de modo geral diminuição em todas as estações do ano exceto no verão isso daqui foi feito usando os modelos climáticos do quarto relatório do IPCC então vocês veem que verão aumenta tudo e nas outras estações só a região sul que aumenta mas isso é uma média a gente sabe que em cada região vai ter uma situação particular vocês sabem que média é uma coisa muito assim ele tem três fazendas de café não tem nenhuma então na média nós temos uma e meia então é uma coisa assim que não dá para confiar mas isso daqui é para ter uma visão geral do que se tem o próximo então os modelos vocês veem se for passando eles foram melhorando na década de 70 entravam poucos fatores na década de 80 já aumentou o que que entra nos modelos na década na próxima é a década de primeiro relatório do IPCC já entram outros fatores então os modelos foram melhorando eles têm certezas mas eles eram muito piores e agora estão melhorando o segundo o terceiro agora já tem uma confiança muito maior já se tem nesses modelos próximo e o quarto relatório que é o último que nós temos o quinto está para sair agora próximo então vocês veem que antes na década de 90 nós tínhamos grids de 500 quilômetros agora chega 110 mas podemos chegar até 50 quilômetros de resolução próximo nós temos os cenários futuros os mais pessimistas os mais otimistas e esses daqui são os modelos todos que nós usamos são 23 modelos nós não usamos o modelo brasileiro porque nós ainda não temos o INPE está para lançar o modelo regionalizado brasileiro nós usamos modelos de outros países como Japão Estados Unidos Austrália China Alemanha nós fizemos a média de todos eles e observamos para o Brasil então aqui nós obtivemos mapas do Brasil para 2020 2050 e 2080 não sei se talvez eu ficar mais para cá se ele funciona então vocês veem aqui a temperatura esse daqui é para precipitação então nós temos mapas futuros de precipitação futura também próximo daí com esses mapas nós aplicamos modelos de pragas e doenças eu vou mostrar do café nós usamos um modelo do professor Parra lá de Piracicaba que ele desenvolveu alguns anos atrás para bicho mineiro então é uma equação que ele fez que entra temperatura precipitação para ver o número de gerações do bicho mineiro no ano e nós usamos os mapas do período de 1961 a 90 e comparamos com 2020 2050 e 2080 aqui nós fizemos a validação para ver se a praga ocorreu daquele jeito naquele período mesmo antes de aplicar para os cenários futuros e o que nós observamos é que houve um aumento que está previsto um aumento do número de gerações do bicho mineiro mas isso é a favorabilidade do ambiente se alguém usar uma cultivar resistente não vai dar bicho mineiro ou se usar um outro método de controle não vai dar o bicho mineiro aqui a gente está falando só como que vai ser a favorabilidade do ambiente e o resultado foi que vai aumentar vai ser mais favorável o ambiente futuro do que costumava ser próximo eu vou passar rapidinho quem quiser mais detalhes tem no nosso site esses mapas completos para o ano inteiro nós fizemos para nematóides também que acho que era o slide anterior meloidógeno incógnito para raças 1 e 2 do cafeiro aqui nós cortamos um pedaço do Brasil pegamos só a faixa onde tem mais chances de ter café raça 4 fizemos período de incubação da ferrugem do cafeiro e também foi que há uma tendência de encurtar o período de incubação da ferrugem quer dizer vai ter mais ciclos o ambiente vai ser mais favorável a ter mais ciclos da ferrugem e do bicho mineiro e dos nematóides aqui nós comparamos as curvas do período de incubação para Campinas essa pontilhada é 2080 e aqui foi registrada pelo Sérgio Moraes lá do IAC ele mediu em campo em 1976 então vocês veem o que ele mediu lá em 76 e o que nós estamos projetando para o futuro é uma diminuição do período de incubação esse daqui para Monte Alegre do Sul também foi o Sérgio Moraes que fez em 76 e nós comparamos com o pior cenário para 2080 próximo fizemos também para Pindorama e Viçosa quem quiser ver esses mapas está lá no nosso site e para terminar eu queria dizer que nós temos publicações esse livro aqui é de livre acesso pode ser baixado no site lá do Climapeste nós temos um atlas com os mapas do passado e futuros do clima do Brasil então tem temperatura média máxima mínima precipitação nesses cenários do passado e futuros também quem quiser baixar e de livre acesso pode baixar esses dois livros aqui esse está esgotado e esse está sendo vendido pela Embrapa e pela Saraiva e tem outras publicações lá no site também quem tiver interesse pode consultar e eu acho que aí eu encerrei minha apresentação exatamente com um minuto para terminar obrigada se alguém tiver alguma pergunta para terminar para terminar